A Bíblia Sagrada foi o tema da semana de oração realizada pelo Colégio Adventista de Planaltina no mês de fevereiro. Diariamente, os alunos refletiram sobre a importância do estudo da Bíblia e ouviram histórias inspiradoras sobre a Palavra de Deus. E por se tratar de uma semana de oração, muitos momentos para falar com Deus. Mas você nos diz as experiências, os momentos que eu encontrei no colégio para me salvar. Alegria e força na voz não faltam para os nossos alunos nos momentos de louvor. Os alunos Hebert Souza, Sofia Luna, Miguel Andrade e Rafaela Guimarães contam um pouco da sua experiência nessa semana de oração. Recomendo para todos a semana de oração que só tem na Escola Adventista. É perfeito, maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Amo sempre quando tem e participo de todas. A gente pode contar com ele sempre, independente dos nossos problemas, independente do que nós passamos, a gente pode sempre contar com ele, que ele sempre vai estar do nosso lado e nos ajudando. Eu aprendi muitas histórias da Bíblia. A semana de oração a gente olhou, a gente viu como é que é a Bíblia, a gente cantou, foi muito legal. E os professores Lucas Pereira e Larissa Cristina reforçam a importância da semana de oração para os nossos alunos. Os alunos precisam entender que as nossas maiores guerras são travadas de joelhos. E uma semana de oração como essa ensina eles de uma maneira eficaz a buscar a Deus, a entregar os seus pedidos de oração, a entregar a sua vida nas mãos de Deus de uma maneira eficiente. E quando eles fizerem isso, eles vão entender que existe um Deus no céu a zelar por cada um deles. Aqui eles têm aprendido histórias da Bíblia de maneira prática, através das ilustrações, músicas, teatro. E eles têm participado e gostado bastante. Eu quero esse poder! Eu quero esse poder! Eu quero esse poder!